Eu conto no livro esses casos envolvendo a família, né, mas assim, eu não identifico como sendo parente meu, entendeu? Mas eu conto os casos, por exemplo, da minha mãe, minha mãe nasceu durante a Revolução, né, a Revolução começou em 9 de julho e acabou dia 13 de outubro, durou três meses, e minha mãe nasceu em agosto, no final do mês de agosto. E a minha avó, isso aí eu lembro da minha avó me contar, né, que quando ela estava aguardando, né, internada, já imagina parto naquela época, acho que, né, ficava internada um tempão, mas quando ela estava esperando o parto, né, na hora do parto, ela teve que mudar de enfermaria, né, para um lugar mais protegido, porque já estavam acontecendo os bombardeios aéreos, né, em decorrência da Revolução, como teve um em Campinas, né, que ficou mais conhecido em 18 de setembro, quando morreu um menino aqui, o Aldo Chioratti, né. Música Música Música